E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, nós acabamos de tomar esse castelo aqui no episódio passado, né? No finalzinho foi bem emocionante, eu pensei que eu fosse perder, mas a gente conseguiu. Agora é o seguinte, galera. Será que vale a pena vir pra cá e tomar o castelo do clã Ito? Ou vale a pena subir e continuar lutando contra os inimigos aqui em cima? Inoue, o clã Azul aqui em cima. Eu tô em dúvida, o clã Otomo parece que tá em guerra aqui, ó. Os caras parecem que tão lutando contra os caras aqui. Acho que o clã Otomo vai ser meu maior nêmesis aqui, nessa província aqui. Ele vai crescer, 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 eu não vou poder fazer nada. Esse meu aliado aqui, eu não sei por quanto tempo ele vai ser meu aliado. Mas eu gostaria que ele fosse meu aliado pelo máximo de tempo possível. Bom, vamos começar ouvindo os Rears 6. Vocês comentaram que queriam que eu lesse sobre todos os Rears 6, né? Ahn, Clã Miyoshi. Vamos ver. Esse aqui é o primeiro? A Batalha de Eguchi. Vamos ouvir. Eu não tenho ideia do que que tá rolando com esses clãs aqui. Batalha de Eguchi. A luta entre Harumoto e Ujitsuna. Acabou com a sucessão do clã Hosokawa. O quê? Ah, tá. Nossa, minha dicção tá indo embora. A luta entre Harumoto e Ujitsuna. Sobre a sucessão do clã Hosokawa continuava. Isso é uma história que tá continuando a impressão minha? Acho que eu tô começando a ler na ordem errada, mas tudo bem. As escamas começavam a se soltar ao favor de Ujitsuna. Quando Nagayoshi Miyoshi saiu do lado de Harumoto e o maluco largou o cara, já era hora dos dois lados batalharem. Harumoto manteve seus retainers, Masanaga Miyoshi, no castelo Eguchi, em Setsu. Quando enfrentava Ujitsuna com seus aliados, Hokaku e os clãs Ashikaga. Por outro lado, Nagayoshi Miyoshi liderou Ujitsuna, as forças de Ujitsuna, organizando um saque, depois de julgar que eles deveriam tomar o castelo Eguchi antes dos reforços do clã Hokaku. Ah, não conseguimos segurar. Maldito Senku Mamaru. Devemos recuar. Um número significante dos homens de Masanaga Miyoshi se afogaram no rio Yodo. Assim como quando eles estavam recuando do castelo Eguchi, incluindo o próprio Masanaga. Ih, o cara morreu afogado. Agora somente Lorde Harumoto Hosokawa permanece. Embora eu suponha que ele não é mais o Lorde. Olha o cabelo do maluco, ao vão de cria. Irmão, agora não é hora para fraquejar. Esqueça de coisas como Lordes e Retainers. Harumoto é inimigo do nosso pai. A morte dele é tudo que importa. Sim, todas as forças. Atacar. Atacar, Harumoto Hosokawa. Aquele Nagayoshi se esqueceu do que eu fiz por ele. Como ele ousa trair o seu próprio Lorde? Ah, recuar. Incapaz de lutar com sua força total, sem Masanaga Miyoshi, Harumoto Hosokawa foi forçado a recuar. Ele retornou para Omi, junto com Yoshiharu Ashikaga e o filho dele, Yoshifuji. Foi lá que a queda de Harumoto Hosokawa ocorreu. E o Jitsuna se tornou o novo sucessor do clã Hosokawa. Kanrei Hosokawa. Enquanto isso, Nagayoshi Miyoshi, tendo liderado o seu Lorde Jitsuna a vitória, ganhou grande poder sobre a capital. Com ambos Shogun e o Kanrei tendo morrido, quem teria potencial para se tornar o verdadeiro líder da capital? Essa batalha tornou clara a resposta de tal pergunta. Ah, vamos ler o outro agora e ver se ele dá uma introdução melhor dessa briga. Porque pode ser que não tivesse nada a ver. Vamos lá. Ah, aparentemente, a administração Miyoshi começa. Vamos ver o que vai rolar aqui. Depois de repelir as forças de Harumoto... Ah, tá. Isso aqui é continuação. Depois de repelir as forças de Harumoto na batalha de Eguchi, o Jitsuna Hosokawa foi reconhecido como o verdadeiro herdeiro do clã Hosokawa. Ele agora é o delegado do Shogun, né? Ele é um Kanrei. No entanto, já estava bem de acordo entre os heróis da batalha de Eguchi, que eram os três irmãos Miyoshi e aquele próprio Jitsuna. Pera aí. No entanto, já era de acordo com muitas pessoas que na batalha de Eguchi, onde os três irmãos Miyoshi e aquele o Jitsuna não fizeram tanta coisa assim. Todo mundo está me chamando de marionete. É verdade que eu não tenho muito poder, mas não é minha culpa. O clã Miyoshi só acabou de vir nos ajudar. Nagayoshi Miyoshi alimenta a ideia de que eu seria o líder... Alimenta a ideia em mim de ser um líder do clã. Mas e se ele me trair como Harumoto? Preocupado com as relações futuras com o clã Miyoshi, o Jitsuna Hosokawa decidiu dar poder para Nagayoshi Miyoshi, ele próprio. Caramba, ele passou o poder com medo. Em um tempo onde subordinados ambiciosos são coisas comuns, o Jitsuna decidiu que é melhor entregar o poder do que tentar manter a posição que ele tinha. Ele preferiria garantir sua segurança dando autoridade a alguém que ele podia confiar. Respeitando a escolha da transferência de poder, Nagayoshi governaria com integridade. Nunca traindo o Jitsuna como ele fez com o Harumoto. E então o clã Hosokawa devagar se morfou, entrou dentro do clã Miyoshi. Ah, beleza. Interessante. Interessante saber que... Ah lá, beleza. Então só sobrou o clã Miyoshi agora. Vamos ver aqui. Proposal. O que a gente vai fazer com o nosso clã agora? Deixa eu ver o que ele vai falar. Hum! Eu acredito que o clã Arima deve ser nosso próximo alvo. Só tem... Nós temos 7 mil soldados e ele só tem 2 mil. Não precisa se preocupar com reforços, eles não tem aliados. Hum! E a base deles ainda não tá muito desenvolvida. Por que nós não... Nós temos que desenvolver o país pra poder atacar ali. É tudo que eu posso fazer por agora. A situação pode mudar. Ah, o que ele tá falando tá certo. Ah, o cara aqui já pode voltar, né? Retorna pro castelo. Pronto. Não precisa mais lutar. Ué, vai retornar pra onde? O cara tá retornando pra um lugar ali. Bom, é... Já começamos o episódio bem. Sabendo do que tá rolando com todos os clãs. Deixa eu vir aqui. Conselho. Trade. Ah, eu teria que vender umas paradas, né? Mas eu tenho bastante dinheiro. Eu não preciso vender nada, não. Isso aqui não afeta nada, isso aqui. É chinês e não afeta nada. Talvez eu compre essa katana aqui, ó. Lighting cutter. Ou eu compro esse chá aqui, que dá política. Seria interessante. Ah, deixa eu ver... Vender supply. Por que eu venderia meu supply? Vou guardar. Deixa eu ver políticas. Eu tô ganhando 500 por mês. Tem uma parada que eu queria pegar. Que é gunnery. Eu preciso de gunnery. Porque eu preciso de mosquete. Então eu acho que eu vou pegar isso aqui, galera. Logo de... Logo aqui de cara. Porque eu preciso de mosquetes. Pro clã Shimazo. Então eu já vou gastar esse dinheiro com gunnery. E eu vou fazer uma shooting gallery. Logo na... Na cidade principal do clã. Dá pra honrar os caras com honra aqui? Não, não dá. Ainda não. Ninguém ganhou honra, não. Eu vou ganhar pouco dinheiro, mas não tem problema, não. Vamos lá. Continuar aqui. Esse cara aqui tá vindo cá pra dentro. Por quê? Eu nem coloquei ele aqui. Essa ilha aqui é minha. Interessante. Beleza. Começamos a desenvolver o país. Deixa eu pausar aqui rapidão. Tem algumas coisas aqui que eu deveria pegar. Essa região inteira já é minha. Deixa eu vir aqui. Civil. Town. Facility. Trading Town. Eu poderia fazer Training Grounds pra ter mais soldado. Mas Shooting Gallery é muito bom. Eu teria que pegar a parada de política, né? Mas tá tudo bem. Eu acho que eu vou pegar... Provavelmente canal de irrigação. Na real, eu vou pegar Training Grounds primeiro. Pra ter mais soldado. Eu acho que eu não vou pegar nada disso, cara. Eu vou pegar a irrigação. Eu vou começar a desenvolver o meu país. Vou começar a desenvolver melhor aqui o meu... O Shogunato aqui. Shogunato não, porra. A minha província aqui. Tem uma parada que eu posso fazer também que é interessante. Que é de achar mais gente. Pra conseguir me servir. Aqui na... Na parada aqui de... Civil. Land Measure. Eu posso procurar oficiais. Mas custa caro. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Posso tentar assimilar a tribo também. Deixa eu ver. Essa tribo aqui já é nossa. Nossa, mas é essa tribo aqui, hein? A Peace Tribe. Eu posso mandar um cara ali pra virar amigo da tribo. E aí eu vou poder ter reforço. Custa um de labor. E vai levar um tempo. 90 dias pra ficar amigo daquela tribo ali. E eu vou ter soldados pra me ajudar a me defender. E eu vou poder atacar o castelo do cara com mais facilidade. Vamos fazer isso. Vai lá, vai lá. Já vir amigo dessa tribo aqui. Nessa região aqui. Pra gente ter aliados. Senão a gente não vai ter aliado. Nós não teremos aliados vizinhos aqui. Ok. Fizemos comida. Ganhamos dinheirinho aqui. Deixa eu vir aqui em develop. Será que tem alguma coisa subdesenvolvida aqui? Hum, uma feira. Vamos pegar mercado aqui. Perfeito. Não tem mais o que fazer aqui. Eu tenho que ter gente aqui. Ah, eu tenho que ter forja, ó. Eu tenho que ter isso aqui pra poder fazer os mosquetes que eu queria. Senão eu não vou conseguir, não. Deixa eu vir aqui rapidão. Eu preciso que esse clã aqui... Eu tô com zero. Zero de... De amizade. Eu vou pedir reforço, cara. Na moral. Deixa eu ver. Eu quero que esse clã continue meu amigo. Vou mandar um emissário aqui. Ih, não tem emissário nenhum pra mandar, droga. Ih, deixa eu ver. Eles estão ocupados aqui. Deixa eu ver. Os caras estão ocupados. Eu vou ter que aguentar. Se esse clã vier me atacar, eu vou ter que aguentar os ataques desse clã aqui pelas costas aqui. Talvez eu tome o castelo desse cara. Não sei. Vamos pensar. Eu preciso reconvocar minhas tropas agora que eu apanhei naquela tentativa de tomar a cidade aqui. Tomei a cidade, né? Mas apanhei que nem uma proxiranha. Vamos manter esse cara amigo, né? Pelo menos esse cara continuar sendo nosso amigo é uma ideia boa. Vamos ver como é que funciona aqui. Eu tô ganhando bastante grana agora, né? Foda é a política que tá comendo a grana da gente. Aê, pronto. Agora eu tenho Gunnery Instructions. Vamos vir aqui. Vamos vir no nosso... Deixa eu ver. Eu queria ver umas paradas aqui, ó. Info... Eu quero ver military. Facility. Eu queria ver o que cada soldado aqui é. Clã, castelo, oficiais. Não, não é isso não. Castelo... Ah, castelo. Ele tem ponto com cavalaria. É, mas aí não tem muitos caras aqui pra ajudar. Não tem muitos carinhos aqui pra ajudar a gente. Eu teria que ter mais soldadinhos aqui. Deixa eu ver quanto que custa pra... Eu não tenho... Eu não tenho oficiais, né? Agora que eu me liguei, cara. Agora que eu tô ligado. Eu não tenho oficiais. Eu teria que colocar uns caras aqui, ó. De um lugar pro outro, ó. Eu teria que pegar uns caras aqui e colocar aqui. Ah, acho que eu posso... Acho que eu posso colocar esses caras aqui. Deixa eu ver. Ó. Aponte, domínio. Ah, não aparece aqui. Eu queria muito que um cara viesse pra cá. Deixa eu ver. Ah, dá pra colocar esse cara aqui. Mas deixa eu ver outro cara. Na ofensiva... Esse cara deve estar em algum outro lugar. Vamos botar esse cara aqui. Ele é Gunner. Ó, tem seis aqui. Tem quatro aqui. Eu acho que eu não tirei ninguém de lugar nenhum. Posso estar errado. Hum... Eu queria muito uns caras pra lutar aqui. Pra brigar. Vamos colocar esse cara que tem pouca moral aqui. Pronto. Seis de seis aqui. Agora sim. Agora parece que eu tenho os caras certinho aqui. Agora parece que eles vão desenvolver essas terras aqui. Ih, o clã Otomo tá subindo, galera. Eles estão indo tomar os clãs. Caraca! Dois mil e quinhentos. Três mil. Mil. Quatro mil. O clã Otomo tem muito soldado. É... Eu preciso me desenvolver o mais rápido possível. Ah lá. Ganhei mais um de labor. Legal. Ó, meu aliado tá fazendo alguma coisa aqui, ó. Ele tá... Ah, ele tá brigando com o cara aqui. Incitar. Não quero incitar nada aqui em cima não, cara. Eu não quero incitar ninguém nessa... Nesse lugar aqui, não. Eu vou dar deny porque... Porque eu não quero incitar treta numa região que eu não tenho interesse. Ah, deixa eu ver aqui. Honor Commendation. Deixa eu ver. Ué, não tem ninguém com honra aqui, porra. Por que que o jogo me... Ah, os caras foram promovidos, beleza. É, o jogo só me falou que os caras foram promovidos. Porque não tem nada pra fazer aqui. Ó, dá pra comprar uns negócios bons aqui. Vamos vender suprimentos? Talvez seja bom vender um pouquinho. Vamos lá. Não sei se vale a pena vender mais. Vendemos só o suficiente. Vamos vir aqui agora. Isso aqui é muito importante. Shooting Gallery custa 4. Irrigação 3. Eu vou ter que esperar. Eu preciso fazer canal de irrigação pra ganhar dinheiro. Seria uma coisa muito mais inteligente fazer isso. Eu acho que nesse episódio eu vou estar tomando apenas o castelo daqui de cima, galera. Qualquer outra tentativa minha de tomar o lugar. Hum. A aliança com a tribo foi boa. Agora os caras vão nos ajudar. Olha só. Só tem dois meses de aliança com o clã Kimotsuki. Ah, os caras estão perdendo a batalha aqui, ó. Os caras do clã Ito estão dando uma surra dos nossos aliados. Se os nossos aliados forem perder a batalha, a gente vai pra cima dos caras ali. E vamos fazer um canal de irrigação. Pra gente ganhar mais comida. Vai valer super a pena. Isso vai ajudar demais na comida que a gente já tem aqui. E já tá gerando aqui. Rumor. Dá pra espalhar um rumor ali. Eu não tenho como. Eu tô sem nada pra fazer ali. Olha, um ataque militar de uma estrada que pode levar até o castelo Iwa. Olha, isso seria interessante. Nossa, mas eu também tô sem. Eu vou esperar. Vamos esperar, vai. Vamos esperar pra conseguir. Tudo isso é interessante. Acho que esse rumor aqui... Esse rumor eu vou negar. Não tem interesse, não. Mas o da estrada militar ali talvez seja interessante. Os caras tretaram aqui, mas não vieram pra cima do meu aliado, não. Ó, o cara saiu com todo mundo aqui. Porradaria vai rolar aqui. O chinelo vai cantar aqui, maluco. Vamos ver a briga. Ih, acabou aqui o inimigo, ó. Se fudeu. Maluco, tu se fudeu bonito. Vamos manter a aliança com o cara aqui? É a melhor coisa que a gente faz, eu acho. Vamos manter a aliança aqui com o cara. Mandar o inimigo. Ah, não dá pra mandar? Porra, não dá pra mandar ninguém, não? Por que que não tá dando pra mandar o cara? O que que aconteceu? Por que não dá pra mandar o cara? Beleza, terminei aqui. Agora mais soldados, mais crops e mais supplies. Agora, agora vai ser tudo muito mais rápido que a gente vai conseguir. Vamos ouvir esse hearsay aqui sobre o clã Rojo. Vamos ver o que que vai rolar agora. Ih, o Kagetora tá envolvido. Ih, vamos ver. Um conselheiro dos Kamakura Kubo, o Kanto Rei, ocupou um papel importante. Ocupa um papel importante. Como conselheiro de Kamakura Kubo, o Kanto Rei, ocupa um papel importante. E excluindo os estágios inferiores, anteriores do Shogunato Buromachi, O Shogun da capital já sempre foi apontado... Ah, tá. Sempre apontou os líderes do clã Uezugi para a posição de todos os clãs do Uezugi... De todos os variados galhos ramos do clã Uezugi. O principal Yamanuchi Uezugi adotou muitos membros do Etigo Uezugi clã, incluindo Norizani e Akiçada. Seguindo o incidente de Kiyotoku, eles vieram a entrar em conflito com o fortalecido Ojiigayatsu Uezugi clã, ultimamente instigado pela guerra Shokyo. O Kogakubo também se tornou envolvido... Também foi envolvido em uma guerra civil, que trouxe ruína para Kanto. O clã Ojiigayatsu chamou Sunhojo para a briga e... E se... E se beneficiou da ferocidade dele. Embora originalmente não mais do que um estrategista para o Zimagawa, Sun absorveu não apenas o clã Ojiigayatsu, que tinha pedido ajuda, mas as forças dos Yamanuchi também. Foi assim que o clã Ojiigayatsu foi criado? Quando o neto de Sun, Ujiyatsu, chegou ao poder, ele aniquilou o clã Ojiigayatsu na batalha de Kawagou. Uma tentativa de fazer o mesmo... E tentou fazer o mesmo com o líder deles, do clã Yamanuchi. Ojiyatsu, seu bastardo! Como líder do clã Yamanuchi, o Ezugi, o Kanto Kanrei, eu não vou tolerar sua insolência. Pá! O tolo Lorde dos Yamanuchi. Não tem mais nada a se segurar a não ser sua autoridade. O quão longe das graças você vai cair. O quão precioso é o título de Kanto Rei, até mesmo meu pai, o Jitsuna, antes de muito... Há muito tempo atrás. Quer dizer, o que seria Bore? Já teve esse título há muito tempo atrás. É a linhagem que importa. Essa é a verdadeira força, não é? Eu logo vou te ensinar isso, senhor do nada. Pera aí. Eu logo vou te ensinar esse Lorde que não tem nada, o caminho das coisas. Caraca, minha dicção tá indo embora. Ah! O Kanto Rei, líder do clã do Ezugi, não pode perecer em tal lugar. Eu não serei morto. Kanto será minha de novo. Mantenha sua... Mantenha sua vontade, sua força de vontade. Caraca, Céu! Escapando do exército rojo, do bloqueio feito pelo exército rojo, Norimaza Uezugi fugiu para Ishigo. E a coisa que... E a coisa que trouxe guerra para Kanto, o título de Kanto Rei foi junto com ele. Caramba! Etigo, casa... Casa... Kazugayama Castle. Castelo Kazugayama. Ahn... Eu estou vendo. Então você perdeu para o Diazo hoje, e fugiu para cá, para Etigo? Ahn... Esse meu clã Yamanuchi Uezugi tem estado em termos... em termos com o clã Etigo por gerações. O clã Etigo pode não existir mais, mas os conservadores dele, o clã Nagal, são nosso... são nossa gente. Aqueles bastardos rojo se nomeiam agora Kanto Rei, Kanto Kanei, como representantes do... como representante de Uezugi. Eu não posso permitir isso. Os rojo têm que ser destruídos, custa o que custar. É por isso que... pode ser sábio ceder a posição... a minha posição... de su... de sucessor dos Yamanuchi e de Kanto Rei para você. Caramba, Kaguetora! Graciosamente, você faria com que um vassalo como eu seja sucessor dos Yamanuchi? A honra é muito maior do que eu mereço. No entanto, o título de Kanto Rei significa ser... deve ser... atingido através de um Shogun que tem que apontar o título. Na capital... eu não vou aceitá-lo aqui. O procedimento deve ser feito mais tarde. Por enquanto, só acabar com o rojo e retornar Kanto para o clã Uezugi. Só retor... os procedimentos podem esperar. Por enquanto, acabe com o rojo e retorne Kanto para o Uezugi. Eu te imploro. Kaguetora, eu não vou esquecer o que você disse. Quando a hora chega e tudo está em ordem, eu vou escoltar... e tudo estiver em ordem, eu vou escoltar meu Lorde Norimaza para Kanto, eu juro. Ok. Foi assim que Norimaza Uezugi se desfazendo do... quer dizer... o Kanto Rei é... Displaced seria fora do lugar, né? Fora do lugar... Ele não era mais o Kanto Rei. Veio fugir em Eshigo depois de... prometer colocar sucessores nos papéis de chanceleres. Ele se encontrou sobre a proteção do clã Nagal. Ok. É, ele prometeu um monte de coisa para todo mundo e fugiu, mano. Norimaza disse que iria construir e ficar em um palácio nomeado Otate em Fuchu nos dias modernos chamado de Joetsu aonde Etigo Uezugi e o seu clã já tinham tido um governador lá. Ok, ok, ok. Um novo clã foi formado. Interessante. Muito importante. Será que já dá para fazer a estrada militar aqui? Precisa de quê? De 300 e pouco de dinheiro? Vamos vir aqui no... no conselho. Vamos vir em... Trade. Eu acho que eu preciso de... Não, não vou ter o dinheiro que eu quero. Vou ter que vender muito. Pronto, vendi pra cacete. Tomara que eu gere bastante aqui de comida. acho que eu gerei o suficiente. Vamos fazer essa estrada aqui? Quanto mais estradas eu tiver, quanto mais meio de chegar no meu inimigo, melhor. Pronto, vamos lá. Vamos projetar essa estrada. Acredito que vai ser um bom investimento ali. Estimular o comércio vai melhorar a... Hum... Conseguir 12 mil. Olha, acho que eu consigo. Vamos lá. Eu acho que é uma... é uma possibilidade. Nossa aliança com os caras acabou. Nós temos três meses de trégua. Fique de guarda. Olha, eu quero continuar nossa aliança com o cara. Eu quero continuar a nossa aliança com o cara aqui. Olha lá, dá pra mandar um cara aqui. Dá pra mandar meu Dimeo pra lá. Mas eu vou ficar sem dinheiro. Custa muito... custa muito mandar um Dimeo pra lá. Eu não posso mandar. Eu vou ter que ficar de guarda agora pra não me ferrar. O ano mudou, galera. Olha só. Vamos ver os incidentes aqui com o clã Oda rapidão. Nobunaga Oda e Kitsuno. Eles se casam? Vamos ver. Em Owari tinham um um poderoso clã local chamado clã Ikoma. O líder do clã Lemune era um mercador assim como um guerreiro e muitas pessoas iam e vinham da residência dele. Com tantas pessoas de outras províncias passando era 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 bom coletar a informação. O jovem lorde do clã Oda Nobunaga que tinha que era um amante de todas as coisas e de novelas no caso novelas né livros e possuía sonhos de conquistar pra além de Owari de vez em quando ficava na residência Ikoma mas Nobunaga não estava lá apenas atrás de informação tinha uma razão para as frequentes visitas Ora ora que bom ver você mestre Saburo Ah sim olá tem alguém aqui interessado tem alguém mais o que tem alguém aqui interessado de fora de Owari ficando aqui no momento eu temo que não temos mais mercadoria vindo recentemente tem sido chato ultimamente que pena eu queria ter a chance de falar com aqueles que estão pra lá pra fora da fronteira da próxima vez então sua filha está aqui ah é por isso que você veio hoje não não exatamente mas sim ela está aqui ou não ela está é claro o Lorde Oda está visitando seria rude não recebê-lo Lemune e Koma tinha várias filhas mas dentre elas a segunda filha dele era dito ser a particularmente linda ela era uma das razões pelas visitas do Nobunaga bom dia jovem mestre vejo que você veio nos visitar de novo eu não poderia ficar longe embora eu tive que me esconder o que eu não podia ficar longe embora eu tive que esconder minha cara para abafar os rumores da minha frequente visita o que eu estou cansado de vir aqui do castelo por que você não vem comigo ah você me tenta pra uma mulher que já foi divorciada como eu me juntar a um jovem mestre seria impensável a garota retornou para a casa dos pais dela depois que o marido dela um homem do clã Dota morreu além do mais você vai se casar com o Ahime do clã Mino não vai? mesmo os cidadões de outra província já ouviram esse rumor eu não ligo papai decide tudo sobre esse casamento ele mesmo tudo para as pessoas da corte de Mino eu não tenho nenhum dever enquanto a isso nenhuma vontade de me casar com ela por favor não diga tais coisas eu tenho certeza que ela é uma mulher linda eu me imagino mas ela é a filha de uma víbora tem rumores de que ela foi casada uma vez também eu sei que uma noiva decidida pelo pai ainda é uma noiva é uma coisa a ser celebrada mas você é a única que eu queria do meu lado jovem mestre alá Nobunaga o nome verdadeiro da mulher não é conhecido para nós mas é dito que ela era conhecida como Kitsuno é possível que Nobunaga tenha tido encontros com essa mulher antes de se casar com Nohime o que deu a ela e deu a ela um dos kanji do seu próprio nome de infância Ki Inkiposhi eventualmente Nobunaga teve três filhos com Kitsuno incluindo o filho dele mais velho caramba então a gente não sabe o nome dessa mulher do Nobunaga a gente não sabe o nome a gente tem rumores de que o nome dela era esse a gente não tem certeza se o nome dela era esse mesmo caramba eu acho que eu já posso atacar esse castelo aqui junto desses soldados aqui mais esses caras aqui galera eu acho que esses caras aqui vai levar uns dias quando todos aqui estiverem cheios eu acho que eu consigo atacar daqui pra cá preciso dar uma olhada depois deixa eu ver um negócio aqui antes de fazer qualquer outra coisa aqui eles estão treinando aqui é training grounds né eu peguei o que aqui eu botei alto beleza eu botei alto eles vão fazer tudo que importa aqui depois eu vou atacar aquela província ali e vou tomar ela pra mim aqui que é interessante ó ó aqui eu vou fazer o seguinte serão muito sincero aqui vai ser civil cara mercado ou defesa vai o que que seria bom aqui o que seria bom nessa cidade civil comércio suprimento marcha acho que marcha não é eu acho que é daqui que se eu fizer a estrada que eu tô pensando eu posso marchar daqui vamos botar marcha aqui vão ter soldados nessa província aqui quero muito marchar daqui se a estrada aqui ficar pronta de verdade eu posso vir pra esse castelo aqui com o filho do Nobunaga e tomar aquele castelo vamos ver o que o clã data tá tramando pai e filho ou dois clãs com o mesmo nome Tanemune e Harumune Tanemune data 14º cabeça do clã data depois de escapar do aprisionamento de seu filho mais velho Harumune ele conseguiu forças das áreas em volta para reclamar o seu assento como líder do clã do seu filho filho dele prendeu ele filho prendeu papai essa família tinha uma briga envolvida na região de OU que durou alguns anos e eventualmente se tornou conhecida como a revolta Temon no entanto casaram casar seus filhos para desenvolver relações com inúmeras forças em adição ao tamanho da revolta significa que Tanemune se tornou se tornou enrolado com o clã quer dizer se tornou stranger de que que seria um estrangeiro no clã da arte ninguém ganha nada faz muito tempo guerra sem sentido ele fez várias alianças e guerras que não deram em nada ninguém ganha nada ninguém lucra faz muito tempo guerra sem sentido cansaço das lutas membros de ambos os lados com e sem o clã da arte se moviam tentando reparar as relações entre pai e filho com o shogun e o osteiro as caga mediando os seis anos de guerra entre pai e filho chegaram ao fim se o shogun e o osteiro julgou então que seja eu darei o clã para Harumune e vou me aposentar embora não seja meu desejo pai por favor não continue não continue com com os seus resmungos não tem por que lutar mais e mano então a revolta temão chegou ao fim com a dessatisfação de ambos os lados do clã da arte Harumune permaneceu como líder do clã liderando por um novo futuro ok foi só uma foi só uma mediação entre pai e filho beleza interessante eu preciso que os soldados enchem rápido 2200 quando encher rapidinho aqui eu vou poder subir e tomar essa região aqui com os caras que tem aqui 120 dias de suprimento eu acho que eu consigo sabotar ali vamos ver ah peraí develop né fazenda deixa eu ver tem uma fortaleza aqui aqui tem uma forja acho que quando eu pego tudo eu ganho bônus da região não ganho eu acho que eu deveria fazer vamos pegar tudo que falta aqui vamos pegar dinheiro aqui a melhor coisa que a gente pode fazer aqui aqui tem depósito aqui tem tudo certinho como eu preciso de dinheiro pra terminar uma quest que era grow commerce né opa fizemos a estrada olha com essa estrada feita eita 1588 os sete anos da era tembun e o leste da casa eu não vou ler isso aí tá depois eu dou o contexto putz acho que é agora que o pai do nobunaga vai morrer a filha dele vai casar com o nobunaga já passou a era já chegamos em outra época putz ele mandou uma adaga pra filha dele era pra matar o nobunaga era pra filha matar o nobunaga o nobunaga nobunaga e maluco e maluco apaixonou caramba ela apaixonou por ele ele impressionou ele impressionou com o sonho dele de dominar o mundo ela desistiu de matar ele o nobunaga o nobunaga o nobunaga o nobunaga o nobunaga casou ela ia matar o nobunaga ela ia matar o nobunaga mas ela acabou desistindo por ter se apaixonado por ele ok vamos fazer o seguinte eu vou tentar manter vou continuar mantendo a minha amizade com esse clã aqui normal tem que ser friendly vamos lá vamos mandar um emissário vamos mandar meu próprio daimio vai lá vai gastar uma grana mas é bom manter a amizade com esse clã aqui eu não quero perder a amizade com esse clã embora eu vá perder dinheiro se eu não fizer tem que fazer as paradas aqui né prefiro manter a amizade com aquele clã ali do que ficar sem do que ficar sem amizade eu preciso de grana galera agora eu fiquei sem grana eu vou provavelmente ter que tomar aquele castelo lá deixa eu ver como é que tá aqui eu já tô quase com os soldados aqui com provisões o suficiente pra marchar já tô quase lá o que que tá demorando tanto hein eles tão pegando essa fazenda aqui vamos terminar aqui o negócio de provisão eu vou marchar pra esse castelo aqui e vou tomar esse castelo aqui mas vai demorar hein opa ah lá dá pra produzir mosquete aqui dá pra pegar mosquete com esse artesão de mosquetes aqui interessante interessante eu não tenho o suficiente mas tem um artesão de mosquetes que eu posso comprar aqui por dois mil cacete é muito dinheiro cara aqui tá demorando doido quando terminar as provisões aqui eu vou atacar aquele lugar ali pra acelerar mais um pouquinho eu acho interessante a história do Nobunaga com a esposa dele né é tolice é tolice não é você ser um cara que quer dominar o mundo inteiro é coisa de gente boba mas o sonho tolo do Nobunaga é esse sonho bobo dele se transformou no metade do jatão beleza acabou a trégua com o clã ali precisamos ficar vigilantes daqui a pouco a gente vai voltar a ser amigo dos caras vamos ouvir mais um pouco do clã Matsudairai agora Oda Nobunaga Batalha de Azuki esse evento não muda nada tá bom vamos ver o que acontece aqui O clã Matsudairai uma poderosa família que ganhou independência em Mikawa se achou em uma posição desfavorável cobrindo o rosto com o poderoso o rosto do poderoso Daimiyo que cercava eles Kiyo Kao Kiyo Yasu Matsudairai aquele que tirou os Matsudairai da sua situação ruim e restaurou a glória do clã era Kiyo Yasu Matsudairai um homem que iria reinar supremo em Mikawa no entanto Kiyo Yasu foi assassinado caramba por um de seus retainers Masatoyo Abe perdendo sua vida com seus 25 anos esse evento se tornaria chamado como o colapso Moriyama o sucessor dele Hirotada não foi capaz de conter as revoltas entre seus retainers decidiu se aliar com o clã Imagawa para garantir a aliança deles no entanto ele foi forçado a mandar seu filho Takecho como um refém do clã Imagawa No caminho me foi dito me foi dito que Takecho está procurando está sendo procurado depois que o clã Oda o que? está sendo cuidado pelo clã Oda ah tá me foi dito que Takecho está sendo cuidado pelo clã Oda mas isso causou mas isso fez com que o clã Imagawa olhasse para os Matsudairai com desconfiança eu preciso eu preciso cerrar meu coração como um pai e recuperá-lo para que ele seja dado aos Imagawa como um símbolo de lealdade a essa a essa hora no entanto o clã Imagawa já estava fazendo seus movimentos perdendo seus reféns perder seu reféns seria muito ruim para eles e baixaria a estima dele sobre os olhos dos retainers e outras tribos com o líder do clã Yoshimoto Imagawa buscando por um plano de consertar a situação o estrategista dele Sessai Taigen sugeriu que ele liderasse as forças ele mesmo você quer dizer atacar o clã Oda e pegar o garoto a força? não o inimigo está numa posição poderosa com o garoto como refém eu acredito que Nobuhi de Oda vai atacar nosso território primeiro foi aí foi aí que eu tive uma ideia talvez não seja o plano mais elegante mas por favor me dê suas tropas o clã Oda já tinha em fato avançado para Okazaki para o castelo Okazaki Sessai entrou em batalha com o filho mais velho de Nobuhide Nobuhiro que estava liderando a vanguarda Oda quer dizer Nobunaga não é o mais velho Nobuhiro é o mais velho deveríamos ser esperado por esses problemas do estrategista dos Imagawa retirar não vamos deixar você escapar tão facilmente estou indo atrás é o monge ganhou do cara com grande habilidade Sessai derrotou o exército Oda e capturou Nobuhiro vivo caramba agora eles tem um refém para trocar com o garoto liderado por Sessai os dois grupos concordaram em uma troca de prisioneiros trocando Nobuhiro por Takechou embora Takechou tenha sido liberado para o clã Imagawa pai eu não tenho nenhuma desculpa tolice de criança ser derrotado por um monge mas é o suficiente ter você intacto meu filho embora perder Takechou é bem ruim é uma pílula ruim de se engolir vamos nos encontrar um dia de novo Takechou obrigado por cuidar de mim até lá a gente se vê que poxa ele virou amigo do Nobunaga agora então Takechou vamos para Sunpo você será criada para se tornar um poderoso guerreiro para ajudar os Imagawa ok como resultado o clã Oda e Imagawa negociaram e o garoto Takechou foi levado para Sunpo sem se importar com como seu pai se sentiria ok caramba o menininho aceitou o destino dele né só foi bom eu tenho suprimentos para 99 99 dias quanto tempo eu levo para marchar até aqui quanto tempo eu levo para marchar 40 dias ó esse cara aqui leva 40 dias e vai ter suprimento para 99 dias esse cara aqui leva 40 vai ter suprimento para 120 eu tenho como conquistar aquele castelo ali fácil não tenho eu vou ter eu tenho no total 8 mil homens eu não teria como chegar lá com o meu exército principal o exército do papai aqui não chega lá o exército desse aqui chega chega até que rápido 120 dias de provisão olha não seria uma ideia ruim atacar esse clã aqui com 3 exércitos seria uma ideia até que interessante mas eu vou esperar esse cara aqui terminar e ficar com 120 dias de provisão tá eu vou esperar esse cara aqui terminar e ficar com a provisão para a gente atacar vamos vir aqui em honor commendation não dá para colocar ninguém aqui cara como personagem honrado ah dois caras foram promovidos a líder de infantaria aqui mas o que que isso muda o que que isso muda para mim para mim não muda absolutamente nada eu não vou vender nada eu poderia vender ou comprar será que seria bom comprar suprimentos acho que não vou comprar nada não eu tenho o suficiente para conseguir gerar o necessário aqui vamos vir aqui eu posso fazer mais comida aqui eu acho que eu posso não posso vamos fazer mais comida aqui acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer faz mais comida aqui tem um lugar que está se desenvolvendo sozinho vamos lá vamos rapidinho olha lá completou a a casteltown facility o que que fez aqui ah training ground olha só cara dá pra ter mais suprimento agora como é que está aqui a negociação de diplomacia aqui 10 vai levar um tempo caramba 10 meses para recuperar confiança é como o shimazu takahisa que é o nosso time está em missão de diplomacia ele não luta provavelmente é impressão minha ó target vamos ver aqui o que que é ah eu já posso mirar declarar que esse castelo vai ser meu alvo não posso hum eu já posso mirar e botar o castelo como alvo mas e aí esse cara aqui tem suprimentos para 101 dias como é que vai ser hum esse daqui tem como ganhar 2900 rapaz acho que já está na hora né vamos colocar esse lugar aqui como alvo colocar como alvo do nosso ataque aqui vamos lá militarization base eu acho que eu não já está pronto vamos lá eu só não vou eu não quero lutar com ele com o lord o takahisa né pera deixa eu voltar aqui não tem como tirar o lord takahisa não hum vamos confirmar whatever o lord takahisa ele está tentando fazer diplomacia mas não tem o que fazer a gente tem que atacar logo para não perder tempo eu acho que só 3 exércitos é o suficiente esses caras aqui e esses caras aqui são o suficiente eu poderia tentar sabotar o inimigo mas não vai dar certo agora vou ter suprimentos para 90 e poucos dias aqui né vamos lá here say clã otomo ih cortando o deus do trovão vamos ouvir Akitsura Beki guerreiro feroz dos otomo amado pelo seu povo e um homem afiado com bravura incomparável ele começou a ganhar vitórias desde que era jovem em um dia de verão Akitsura estava descansando embaixo de uma grande árvore quando começou a chover ah chuva eu devo ter dormido sem perceber eu vou retornar ao castelo mas com essa com essa mas essa chuva inteira provavelmente vai acabar logo logo talvez eu deva descansar mais um pouco dormindo hum eu não vou querer que Shidori fique molhada é o nome da espada dele? colocando sua amada lâmina Shidori próxima dele Akitsura dormiu embaixo da árvore mais uma vez e começou a sonhar mas aí foi quando aconteceu ah que luz estranha é essa? quem quer que seja você encontre minha lâmina normalmente um raio acertar você seria a morte certa com sorte no entanto o raio não acertou ele mas a árvore que ele estava embaixo ainda assim foi muito perto um sinal de que a visão daquilo era o suficiente para confundir até mesmo um guerreiro poderoso como Akitsura e e ele foi e ele foi visitado por uma alucinação quer dizer confundir que ele foi visitado por uma alucinação eu derrotei ele rajinho deus do trovão embora pareça meio bobeira eu estou completa embora eu esteja um pouco zonzo eu não estou eu não estou com nenhum ferimento isso é a prova da minha vitória só meu shidori foi capaz de cortar a rajin o que é isso minha lâmina brilha tanto eu sei eu vou mudar o nome dela para haikirimaru e eu e eu eu peço a você para me proteger bem a chuva parou minhas pernas não estão se movendo parece que elas estão assustadas talvez como resultado do raio Akitsura nunca mais recuperou o movimento das pernas caramba ao invés disso ele cavalgava palanquim em batalha o espírito dele no entanto nunca mudou conforme ele envelhecia e ele seria chamado de rajin em honra aquele evento e a sua ferocidade em batalha caralho o cara ficou paralítico caralho velho é depois de ficar paralítico depois de tomar um raio e ficar paralítico eu também pensaria que eu lutei com Deus também caraca cara coitado né o cara ficou paralítico velho vamos lá pega a fazenda aqui pronto pegamos o máximo de fazendas aqui não tem mais o que pegar aqui agora a gente vai ganhar comida para caçóides 120 dias eu duvido que eu vou chegar lá com todos os exércitos tá talvez eu deva chegar com todos os exércitos mas é aquilo não é porque eu cheguei com todos que eu vou ter todos eles para lutar ao mesmo tempo vocês vão chegar lá ou não vocês vão conseguir os suprimentos ou não hein eu consegui tomar o castelinho de dois a seis dias a militarização aqui foi cumprida aqui também já tá pronto acho que marchar com todo mundo né deixa eu ver vamos lá deixa eu ver 120 dias 111 cara os caras tem suprimentos pra muito tempo o Takahisa não vai não vai chegar a tempo tá talvez seja até burrice deixar ele vou tirar ele ó cancela sua marcha Takahisa o Takahisa não vai o Takahisa não vai nem vai rolar todos os outros vão menos o Takahisa vamos lá temos soldados o suficiente pra lutar com esse cara assim que eu fizer o meu momentum aqui eu vou tomar esse castelo aqui eu vou tomar um castelo logo depois do outro vamos lá vamos atacar ah lá eles vindo de barquinho os inimigos não tem defesa eu vou ocupar as terras desse cara vai ser tudo minha quem mais tá indo mais ninguém agora que temos esse condado estabilizado dá pra trabalhar melhor as fazendas ok estabilizamos bonitinho tudo isso aqui vai ser nosso eu acho que eu poderia vender os supplies aproveitar que eu consegui bastante supply aqui vamos ver aqui trade sell pra conseguir dinheiro cara pronto se eu não tiver dinheiro se eu não tiver dinheiro eu não vou conseguir eu não vou conseguir comprar um negócio de mosquete ali extrair como assim se eu quiser recrutar talento de outro clã seria bom extrair os oficiais antes da batalha a lealdade dele é muito baixa negar não eu vou destruir esse clã aqui destruir esse clã não vou extrair ninguém desse clã não esse cara aqui não tem como passar olha que interessante esse cara não tem como passar é foda né talvez eu tenha não tem como passar por aqui não dá pra vir pra cá vamos vir pra cá tomar o outro lado aqui stormy o que é isso aqui o que é isso aqui que a gente descobriu aqui é comida é coisa no mar aqui o que é isso aqui restauração dos soldados mais rápida é tipo um hospital ah fontes fontes termais galera ah são fontes termais legal bom eu não vou querer agora eu vou querer construir mosquete eu não vou querer esse negócio de fonte termal agora não vamos tomar logo essa cidade aqui pra continuar com a diplomacia assim que a gente continuar com a diplomacia a gente destrói seja lá o que for que restar aqui conforme o tempo vai passando os caras vão vá ah lá o cara vazou pronto tchau esse cara vazou que ele ficou sem suprimento eu tenho exército o suficiente então não tem problema vamos ver aqui storm pronto invadiu o castelo invadiu o castelo é melhor do que bloquear incitar fazer amizade com as tribos depois eu não vou incitar aqui do lado pode ser que eu incite mas eu não vou fazer isso agora não fazer amizade com as tribos cara não não precisa eu vou guardar dinheiro pros mosquitos vamos lá esse cara aqui tá dando a volta a gente vai pegar essa cidade pra gente mesmo que o exército olha lá o cara vazou porque não conseguiu mais ficou sem suprimento ok quem é que vai ficar sem comida aqui Yoshihisa hum não o outro cara vai ficar primeiro não dá pra lutar ainda não a cidade tá quase caindo cara vamos lá o careca vai ganhar a cidade pra gente os caras vão embora aqui não é possível cara atira com os mosquitos ah não eu tô quase ganhando galera olha lá não tem como ganhar doido tamo quase ganhando meu amigo tamo quase ganhando aqui cara essa essa ocupação aqui da cidade eu acho que falta pouquinho deixa eu vir aqui com o careca aqui vamos lá careca se o meu filho não ganhar o careca ganha pronto pinçamos aqui a cidade ah droga ah lá conseguimos beleza acabamos com o cara ah o castelo é nosso perfeito cara aos pouquinhos a gente vai ocupando os clãs aqui capturamos os oficiais dele eu vou tentar empregar todo mundo como eu sempre passo beleza todo mundo vai me servir ah esse cara não vai querer me servir ah um deles não vai querer me servir esse samurai aqui pode ir maluco eu vou tentar ser bom com geral ah lá consegui vários lordes eu queria que tivesse uma batalha nesse episódio aqui volta geral volta geral pra casa beleza ocupei o castelo ganhei mais prestígio ganhei mais dinheiro por turno agora ah deixa eu ver ó retorna pra casa agora pronto aí conseguimos cara domínio quem é que vai ser o dono desse castelo ah esse cara aqui pode ser o líder do castelo não pode esse cara é um land holder vou ter que colocar esse cara aqui vai ser esse maluco aqui mesmo tem uns cara aqui que eu não posso só sair colocando não esse cara vai ter que ficar sozinho substitutos e tudo mais ao colocar substitutos eu perco alguns caras é melhor deixar esse cara sozinho vamos vir aqui essa terra aqui eu acho que eu vou fazer civil mercado né melhor coisa pronto uma cidade portuária pra gente conseguir comidinha arrasar o que seria serve um ronin tem um ronin querendo me servir olha só eu vou aceitar pode me servir aí doido pronto eu não vou arrasar as terras desse cara aqui porque eu preciso de dinheiro então eu vou peraí negar pronto esse ronin vai me servir vou colocar ele aqui vou colocar ele aqui em caraco vai não dá pra colocar ele não ele é nível baixo ele é nível baixo esse ronin não entra aqui nessa terra aqui de jeito nenhum beleza mais um castelo é nosso galera um dois três quatro cinco castelos olha só olha só eu posso tomar essa cidade aqui assim que eu recuperar minhas tropas que vai demorar para um cacete ou assim que eu virar amigo desse cara aqui também vai demorar bastante por que que eu não tô continuando aqui a diplomacia com o cara é porque a gente ainda tá tretando em guerra aqui acho que é porque a gente ainda tá em guerra aqui não vai continuar a diplomacia deixa eu vender minhas coisas aqui trade vamos vender supply eu preciso demais de dinheiro aqui pronto vendi vendi o máximo que eu conseguir vamos vir aqui comprar esse esse artesão aqui e precisa de labor eu não tenho labor como assim o que falta aqui tem que ter um oficial aqui 50 dias deixa eu ver vai demorar tudo ao mesmo tempo vai esse velho aqui pronto vamos lá vamos comprar esse maluco dos mosquetes aqui gastamos uma grana preta cara gastamos um dinheiro tem que te contar gastamos um dinheiro meu amigo enquanto isso nossos vizinhos aqui parece que estão meio puto com a gente não parece se eu der mole eu vou apanhar para os meus vizinhos dominamos aqui tudinho aqui não tem como defender se vier atacar a gente já era e se eu mandar gente para vir aqui conversar com os caras eu vou apanhar também opa e o shihisa shimazo alá maluco filho caralho campeão eu vou querer que esse cara sirva papai daqui a pouco eu vejo coisas sobre o clã taquida deixa eu ver um negócio aqui deixa eu vir aqui no clã aqui tem substituto tá todo mundo bem aqui olha eu ia querer muito que o filho dele servisse ele cadê nome cadê o filho porra ok e o shihisa não e o shihiro shimazo é ele mesmo beleza vou colocar ele aqui pronto vai ganhar mais gunnery mais mosquete alá agora sim mais mosquete mais tiro mais piu 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 no vamos ver vamos ver vamos ver com o clã taqueda acredito eu nobushige e o koshu e as ordens do koshu harun harun nobushige 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 nobushu 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 nobushige 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 me permitir. Aqui está. Hum. Artigo número 1. O Lorde do Clã deve perpetualmente nunca ser desobedecido. Artigo número 2. Qualquer coisa garantida pelo Lorde do Clã não deve ser recebido de maneira ingrata. Quantos artigos você escreveu assim, meu irmão? Ah, tem... 99? Caralho! Não diga. Você acredita que... E mais cedo ou mais tarde... Você poderia servir em algum outro lugar fora tirando os Takeda? Claro que não. Uma vida fora dos Takeda é uma vida inútil pra mim. Eu deveria esperar tal resposta. Por que você é tão devoto a mim, irmão? Parando pra pensar, papai queria que você virasse o líder do clã. Pra esse fim, ele deve ter te dado alguma herança de família, não é? Sim, mas eu ofereci pra você, irmão. Parece que... Parece que o presente do papai não foi aceito de maneira recíproca. Ah, ele falhou com um dos preceitos que ele escreveu, irmão. Irmão, você é aquele que tem poder pra fazer com que essas terras fiquem sobre controle dos Takeda. Meus talentos são poucos. O que eu posso fazer é ter fé em você e obedecer seu comando. Eu estou em seu débito, sua dívida. Se vocês tiverem problema, eu vou correndo. Eu dou minha vida pra salvar a sua. Chega! Eu já te ouvi. Eu me sinto um tolo tendo... tendo feito perguntas pra você. Eu gostaria de não ouvir você falando e morrer pra me salvar, entendeu? É claro, mas isso não muda o fato de que eu faria tudo pelo seu bem, irmão. Novo Shige, thank you. Como o Retainer tem alguns melhores, mas ele é meu irmão de sangue. Nós temos afeição... Embora tenhamos afeição um pelo outro, ou seja lá... Ou estou sendo muito ingênuo. Será que o irmão dele está enganando ele? Os 99 preceitos dos Takeda não eram só sobre lealdade para o Harunobu, mas também regras preocupantes de conduta para samurai. É dito que esses preceitos colocaram o precedente que se tornaria as famosas leis Koshu pelas gerações que viriam. Caramba! Interessante! Caramba! Interessante! Será mesmo que foi assim que as leis Koshu foram criadas? Aquelas leis que o samurai não pode sacar espada na rua sem motivo. Será que veio o dedo Takeda? Do clã Takeda? Rapaz! Olha lá, galera! Mosquetes, galera! Agora a gente pode preparar... Agora a gente pode preparar mosquetes na cidade. Fizemos uma forja aqui. Agora dá pra vir aqui na cidadezinha aqui. Quando a gente estiver pronto, adicionar forja. Precisamos de 1500. Agora a gente vai poder treinar mosquetes de nível 1. Caramba! Isso é bom demais, cara! Isso é ó do cacete! GG, maluco! Agora não só o Shimazu, o papai aqui, mas os filhos dele vão ter mosquetes aqui. Deixa eu ver. Qualquer um que eu colocar aqui vai enfraquecer, ó. Não tem ninguém forte aqui pra colocar. Yoshihiro Shimazu. Ah, já tá aqui. Não tem ninguém aqui. Yoshihiro. Não tem ninguém que eu queira colocar... Opa! Pera aí. Não, não tem ninguém que eu queira colocar no lugar do meu filho, não. Ou no lugar de outro cara. Deixa do jeito que tá. Beleza! Fizemos aqui o negócio que a gente queria. Vamos vir aqui em develop. vamos pegar mais comida aqui. Pronto. Perfeito. Vamos terminar a diplomacia com outro clã ali. Talvez não dê pra atacar logo, logo. Tem 30 dias de suprimento apenas. Ah lá, chegamos com a confiança nível alto. Vamos lá negociar com ele. Mais uma aliança, meu amigo. Aê! De novo aliança com o cara. Beleza. Pronto. Recuperamos a grana que a gente gastou durante todo esse tempo. E fizemos uma aliança com o cara aqui de novo. Agora a gente pode avançar sem medo. O medo de avançar é uma parada que me pega nesse jogo aqui. System reform, eu preciso de infraestrutura aqui. E ligação, eu vou gastar muita grana. comércio fácil. Nossa, isso aqui seria bom, não seria? Eu acho que quando eu estiver fazendo 100 de dinheiro, eu vou lá e pego mais coisa. Por enquanto, eu não consigo fazer o que eu quero, não. Ah, os caras lutaram na batalha, não lutaram? Será que não seria bom colocar uns caras aqui? Olha só. Pronto, vou colocar esse cara aqui porque ele lutou bem. Esse cara lutou bem, ele merece receber commendation. Como chefe de estado, né? Ele tem sido um bom gestor da província dele. Bom, aqui eu tenho 39 de suprimento. Aqui eu tenho 84. Aqui eu tenho pouquíssimo. Esse cara vai morrer. Esse cara aqui se ele tentar atacar. Tanto esse cara aqui quanto o outro ali. Esse castelo é fraquinho, poderia tomar essa província e pegar esse negócio aqui do clã, que é esse troço aqui de... Como é o nome? Esse negócio de desastre aqui. O clã deles é bem poderoso, cara. Agora que eu estou vendo, meu amigo. Deixa eu ver quem me odeia primeiro, antes de sair atacando qualquer pessoa. Sinceramente, ó. Untrust... Ah, todo mundo me odeia. Menos o meu vizinho. Eu acho que o clã Ito seria o melhor clã para a gente destruir agora. Sendo muito sincero aqui. Ele não gosta do Takahisa, que é o meu Lorde. acho que destruir o clã Ito seria a ideia mais inteligente para o momento. O Takahisa tem um exército poderosíssimo. Ele podia passar por aqui e esfacelar esse clã na porrada. Mas eu estou pensando, hein? Como faremos isso? Coisa sobre o clã Imagawa. Eu estou precisando de dinheiro para fazer essa escavação aqui. Precisaria de labor também. Isso aumenta a restauração dos soldados. Olha isso. Isso era ótimo para a gente pegar. Vamos ouvir esse Heersei aqui. Clã Matsudarai aniquilado. Aconteceu subitamente. O daimyo de Mikawa Okazaki Hirotada Matsudarai morreu sem aviso. Enquanto alguns sugerem que ele estava doente ou foi assassinado, a verdade permanece desconhecida. Ah, esse era o pai do cara que se libertou na batalha de Okahazara, né? A coisa mais importante era de que o sucessor dele, Takecho, era um refém do clã Imagawa. O menininho! O Palácio Imagawa, Sunpo. Os retêneiros do Matsudarai vão perguntar... Vão pedir para que devolvemos... Para que devolvam... Devolvam... Ah, caralho. Para que a gente devolva Takecho. Takecho está estudando em nosso templo. Mas se você desejar, Lord Yoshimoto, podemos mandá-lo de volta para Okazaki. Como você é terrível, você sabe que não é isso que eu desejo. Então, sabe... O que devemos fazer sobre Matsudairai e Okazaki? Eles vão se juntar ao nosso clã. Mande um governador com algumas tropas para Okazaki. Vamos governá-los. Os retêneiros de Matsudairai não ficarão felizes. E se concordarmos em retornar Okazaki para eles quando Takecho chegar na idade? Haha! Mesmo que não tenhamos a intenção de fazer, é claro. Vamos deixar que eles sonhem enquanto o Takecho ainda é uma criança. Caralho, que maquiavélico. Ainda bem que tu morreu. A morte de Hirotada acabou com o clã Matsudairai e o tempo deles como Daimyo. Eles, junto com o castelo Okazaki, se tornaram parte do clã Imagawa. Eles não tiveram escolha a não ser aceitar. Os retêneiros Matsudairai só poderiam esperar em ter esperança das promessas vazias de Yoshimoto. Só mais alguns anos. Assim que o pequeno Takecho chegasse na idade, tudo retornaria ao normal. Foi assim que os retêneiros Matsudairai aguentaram o reinado dos Imagawa. Cara, eles foram enganados. Eles foram humilhados. O líder deles morreu, o menino estava refém do outro lado. Como que um clã vai se recuperar assim? Hum, deixa eu ver. Será que vai dar a pena vender suprimento pra gente conseguir um dinheirinho? Vamos vir aqui. Vamos vender um suprimento aqui. Vamos vender suprimento aqui pra conseguir dinheiro. Eu quero conseguir... Cara, eu vou vender tudo. Dane-se. Pronto, consegui bastante. Consegui bastante. Vou comprar esse negócio aqui que aumenta a recuperação dos soldados. Deixa eu ver... 36 dias. Ah, preciso de um de labor. Deixa eu terminar aqui. Vamos rápido. Jogo rápido aqui. Pronto, consegui um de labor aqui. Vamos lá. Isso aqui vai ajudar pra cacete a velocidade. Fontes termais. Ah lá. Agora sim, cara. Recentemente, os oficiais ficaram muito complacentes com a rotina deles. Vamos fazer todos voltarem. Para mostrar o poder para o nosso mundo, precisamos capturar castelos. capturar um castelo colocado como alvo. Tá bom, eu vou capturar um castelo do clã Ito logo, logo. Aqui a gente está construindo, está dando tudo certo. 61 dias de suprimento. 120 dias de suprimento. Tem soldado pra caramba aqui. Aqui tem tribo, deve ser do clã Ito, aliado. Eu vou pelo castelo dos caras. assim que eu tomar a região aqui que eu estou escavando, eu vou recuperar as tropas rapidinho. só tem 10 dias de provisão. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu já não vou poder utilizar o cara, né? Deixa eu ver se dá pra invadir esse castelo fácil aqui. Deixa eu ver. Marchar. Quanto tempo levaria? 100 dias. Caramba. Eu tenho suprimentos só pra 87. Só teriam dois caras capazes de marchar. O filho daqui de cima e o outro ali. Deixa eu ver esse clã aqui. Aqui levaria 70 dias. Aqui eu teria como conquistar. Olha que interessante. Vai ser uma batalha difícil. A gente não tem soldado suficiente. Eles vão atacar a gente por aqui. Seriam ótimas batalhas, cara, na moral. Putz. Seria uma batalha ótima. Eu tenho que esperar um pouco. Vamos esperar um pouquinho mais. Eu acho que daria pra gente conquistar aquela província ali do clã Azo e não seria tão horrível. O que o fazendeiro falou? Olha lá. Fontes termais, galera. Isso funciona em soldados feridos. Olha lá. Agora eu posso fazer a política de terapia hot therapy. Pestou o domínio? Eu tenho um lugar que não é de ninguém? Como assim? Ué. Ah, tem... Ah, tem esse cara aqui, ó. Que eu não coloquei. Pronto. Vai pra lá, doido. Ainda bem que o cara me avisou porque eu não tava vendo. Clear farmlands. eu posso fazer o que aqui? Aumenta o tamanho de crops e o tamanho do exército. E... Olha. Acho que agora não, né? Agora não. Esse exército aqui tá reconstruindo as muralhas. Esse aqui 60 dias. Esse aqui No próximo episódio sendo muito sincera com vocês eu acho que eu vou tá vindo direto no clã Litor. Ó, eles têm 5.400 aqui 1.680 menos do que os caras aqui, ó. E aí eu vou conseguir conquistar todas essas províncias aqui e destruir os caras. Eu nem preciso fazer um negócio de marcha. Eu posso atacar direto com exércitos daqui do meu líder aqui e posso atacar direto com exércitos daqui. Eu não preciso ficar fazendo marcha. Marcha e marcha e mais marcha. Eu posso só atacar a região ali. Não preciso fazer nada. Não preciso ficar brincando de conquistar a região ali. Obrigado por terem assistido e... comentem aí. Fui!